E já em seguida, deputado de Zalci, PSDB, do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Quero louvar a gloriosa carreira na judicatura federal empreendida pelo jurista Heraldo Garcia Vita, que aposentou-se recentemente depois de dedicar mais de três décadas ao Judiciário Federal, exercendo a função com dignidade, altivez, decência e integridade. Heraldo Garcia Vita foi um exemplo de magistrado. Se todos os magistrados federais e estaduais seguissem o padrão moral e intelectual deste estudioso, escritor de vários livros jurídicos, certamente que o Judiciário brasileiro estaria entre os melhores do mundo. Parabéns, portanto, a Heraldo Garcia Vita, juiz federal aposentado. Muito obrigado, senhor presidente.